A solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi celebrada em todas as paróquias em Monte Carmelo. Na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Oriente, a Santa Missa foi celebrada no início da manhã e no começo da noite. Durante o dia, os fiéis recitaram a oração do Santo Terço. Verdadeiramente, hoje, o Brasil inteiro, os católicos do Brasil inteiro, celebram a sua padroeira. Então, cada igreja, cada paróquia, hoje, o Brasil se une em oração. E aqui, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, temos uma igreja, aqui no bairro Jardim Oriente, dedicada à Nossa Senhora Aparecida, uma devoção do bairro, que cresceu como comunidade. Então, hoje, é uma alegria poder estar aqui, rezando pelo Brasil, rezando por cada família, rezando por cada um de nós. Muitos fiéis participaram da celebração deste dia, especial para todos os brasileiros. É uma alegria para a gente estar aqui, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela interceda pelo nosso Brasil, que agora precisa tanto das nossas orações, que ela possa interceder pela nossa juventude, pela nossa igreja, intercedendo pela nossa paróquia. E o principal, que ela possa estar olhando por cada um de nós e olhando por todas as pessoas que precisam das nossas orações, pelos brasileiros e pelas pessoas do mundo inteiro. Eu nasci de sete meses e minha mãe fez voto de pôr o nome de Maria Aparecida. Com três anos eu aprendi a rezar, com sete anos eu rezava terço e a minha devoção era com Nossa Senhora Aparecida. Então, Nossa Senhora tem vários títulos, mas aí a minha fé, a minha devoção à Nossa Senhora Aparecida, ela vem do meu nascimento. O dia de Nossa Senhora Aparecida representa tudo para mim. Nós aprendemos na liturgia, na Bíblia, na liturgia da palavra que nós ouvimos, que Maria é uma mãe que intercede por nós, sempre atenta às nossas necessidades, como em bodas de Caná. Ela que antecipa a hora de Jesus por causa da sua intercessão. Nós acreditamos nesta poderosa intercessão da Virgem Maria, nós brasileiros, sobre o título especial de Nossa Senhora Aparecida. Ela que começou, desde quando foi encontrado a imagenzinha no Rio Paraíba do Sul, a ter muitos milagres, a fazer muitos milagres. Nós acreditamos que este é um sinal da graça e da bênção de Deus. Por isso, hoje, todos nós, brasileiros, celebrando Nossa Padroeira, profundamente acreditamos na intercessão da Virgem Maria, junto a Jesus por nós.